Falei meus amigos e amigos, seja bem vindo aqui no canal do José Broca O que acontece? Meus amigos e amigos, qual vai ser a ação de hoje o José? Então a ação de hoje vai ser o seguinte, vai ser notícia meus amigos e amigos Comunicado geral para quem possui CPF Isso mesmo você acabou de escutar e agora? Vamos que vamos aí com esse conteúdo aí meus amigos e amigos Para todos, todos quem possui CPF O que acontece? Cada segundo uma nova tentativa de fraudes E resistar em uma dessa fraude é o golpe do CPF falso Sendo este um documento muito importante para os brasileiros Vários golpistas usam o CPF das vítimas para criar cartões e contas bancárias Minhas amigas também você acabou de escutar e agora Assim, a melhor forma de se prevenir contra o golpe do CPF falso é Conhecendo como os golpistas atuam Portanto, preste atenção na matéria que o José J.A.Games preparou para hoje e se proteja Meus amigos e meus amigos, isso mesmo você acabou de escutar e agora? Vamos que vamos aí Quais são as formas de aplicar o golpe do CPF falso? Vou explicar aqui no canal do José Vó para vocês aí É bem melhor estar a um passo na frente dos golpistas meus amigos e amigos Não, não com isso você pode evitar ser um alvo falso dos criminosos Então, conheça as cinco formas como o crime pode ser cometido e fica atento Vamos lá, vamos na primeira forma aí com o José J.A.B.O.G. Perda do documento, furto ou roubo O que acontece? Vamos lá Caso você tenha perdido o documento recentemente, foi furtado ou roubado É preciso ficar atento uma vez que seus dados estarão vulneráveis Se acontecer essa eventualidade, corra até uma delegacia próxima e faça o boletim de ocorrência E preste atenção a toda movimentação estranha que ocorre com o seu CPF, meus amigos Segundo passo, cadastro de dados em site Não coloque os dados pessoais em qualquer site que encontra Sempre que for realizar algum tipo de cadastro Esteja certo de que o endereço eletrônico é confiável Para isso, verifique se o URL tem um cadeado no canto superior direito, meus amigos e amigos Além disso, é importante procurar a reputação do site dentro do reclame aqui E atenção, se for fazer a inscrição em oferta de trabalho em plataforma online ou em kit Tomem cuidado ao fornecer suas informações Notificações de sorteio e prêmio Tem golpista que envia link de sorteio e premiações pelos SMS e e-mail Antes de entrar no link, é preciso ativar o antivírus Tenha certeza de que essa oferta é enviada tal como a empresa responsável é de confiança Comunique quando você clica nesse link Você é caminhado para fichas de cadastro onde são solicitados dados Como nome completo, CPF, data de nascimento, etc. Dessa forma, fique atento Quatro procedimentos Compra suspeita Verifique sempre o extrato bancário caso desconfie de compras suspeitas Contate instituições financeiras do qual é cliente E quando ou quanto antes Golpista que tem os dados de outras pessoas em mãos Usa o CPF para criar identidades falsas ou fazer compras nas lojas online Último procedimento aí, meus amigos, solicitações de empréstimo Tem que prestar muita atenção sobre isso aqui, que acontece muito, principalmente agora no final do ano Tendo o nome do CPF, os golpistas conseguem solicitar empréstimo no nome de terceiros Portanto, se você recebe algum e-mail, mensagem ou notificação do crédito que não pediu Pediu? Desconfie e denuncie o golpe do CPF falso para a instituição financeira Faça um boletim de ocorrência e se previna, meus amigos, meus amigos O conteúdo foi isso aí Se você gostou, convive você a se inscrever no canal Apertar no sininho nas notificações Ficou contente de postar vídeo aqui Todos os dias aqui de notícias Posto vídeo de vlog só nos domingos E posto vídeo de shots todos os dias também Posto foto na plataforma aqui Feliz Natal para cada um de vocês aí E vamos ficar atentos sobre esses golpes aí do CPF Entendeu? Que vai acontecer muito agora no final do ano E vou pedir que entro lá nesse conteúdo Tenho certeza que vocês conseguem facinho facinho bater essa meta E vamos aí Até o próximo vídeo Vou esperar mais tarde vocês lá no Xochem Valeu, até o próximo vídeo! Tchau!